Aqui na capital, a operação Fortuito, deflagrada em Conceição, teve 10 dobramentos. E foram cumpridos 20 mandados de prisão. O bonitão, Rubem Júnior, conta pra gente. Operação Fortuito, deflagrada em Campina Grande, Conceição do Piancó e região. E aqui em João Pessoa 3, mandasse prisão cumprida, duas mulheres e um homem. Em uns locais onde a abordagem foi feita, foi encontrado esses pentes aqui, né? Claro, de armas de grosso calibre. Encontrado aqui esse pente de pistola e esses dois pentes aqui, maiores, claro, de armas de grosso calibre. A operação Fortuito combateu o crime de tráfico de drogas na região de Conceição do Piancó. Só na região ali de Conceição, segundo informações, foram detidas 13 pessoas. Em Campina Grande, uma pessoa e aqui em João Pessoa, três pessoas foram detidas, né? Cumprindo os mandatos de busca e apreensão por parte da Delegacia de Crimes contra o Patrimônio desse CEPAT aqui da Central de Polícia em nosso estado. Uma operação extremamente exitosa, integrada entre a Polícia Civil, Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. São 18 presos no sertão do estado, dois presos na cidade de Campina Grande e região e os três presos alvos aqui, que estavam aqui na cidade de João Pessoa, capturados pela equipe da DCC Pate na manhã de hoje. São indivíduos ligados ao tráfico de drogas, pertencentes a facções criminosas aqui do estado e agora responderão para os seus crimes no cárcere. Ô, 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 doutor João, tem esse pessoal todo, associação criminosa, né? Ou seja, o tráfico ali no sertão do estado. Mas, e tinha essa ligação aqui com a capitã ou aqui seria uma espécie de apoio que eles tinham aqui para operar, talvez fazer a lavagem do dinheiro, ou seja, isso está sendo apurado também, né? Tá, exatamente. Um indivíduo que possui família na cidade de Conceição, pertencente a uma das facções criminosas que atuam naquela cidade e vem para a capacidade de João Pessoa realizar o transporte de entorpecentes e também de armamentos. Foram apreendidos carregadores de fuzil, 556, arma de alto poder letal, carregadores de pistola. Então, esse é um indivíduo de alta periculosidade, bem como a sua companheira também, que foi presa, e a sua sogra, tá? São os três presos daqui, isso pertence à mesma família, a família do crime. Eles estavam residindo aqui em João Pessoa, residiam aqui mesmo? É, um dos alvos foi capturado na casa de familiares em Bahia e os outros dois alvos ali na comunidade conhecida como Irmã Dulce. Olha aí, meu amigo, um pente aí de fuzil, é? Eita! Se tem pente, tem fuzil, né? Se tem pente, tem cabelo. Você viu o careca usar pente? Errado, né? Se tem pente, tem munição. Para munição é porque tem arma em algum local. Você não vai andar com um... é guardar um pente desse. E esse é de 30 cartuchos, viu? Ele é curvado, ele é... tem uma enércia diferente. Hum, papai, será que entramos na era do fuzil aqui também, hein? E no Rio de Janeiro é só o que tem, viu? Quer conhecer fuzil, vai lá no Rio. Então, é uma comunidade lá que você vai ver se tem ou não tem. E aí E aí E aí